Salve Duelistas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje aí, vamos abordar aí a nova banlist que veio para o formato TCG no mês de outubro 2014, galera, né? Passamos aí mais ou menos uns 4 a 5 meses com a última banlist de julho que trouxe algumas mudanças ao game e essa banlist de outubro veio mais ou menos complementar as mudanças já iniciadas em julho, né? E dá uns acréscimos de algumas cartinhas aí ligeiramente conhecidas da galera das antigas. Vamos começar aqui com primeiramente as limitadas, lembrando que nenhuma foi tornada banida, tá? Vamos começar aqui das limitadas. A Glow Up Bulb volta para o formato em uma só. Tá muito legal ela assim a 1, até porque você só pode usar uma por duelo, então geralmente você usa no deck. É uma carta que combina muito com decks de 1000 e decks Cyclos e vem muito mais para fortalecer os monstros Cyclos, galera. Que aumentada a opção de utilizar Pendo, XYZ, os Cyclos, vocês sabem, tem ficado um pouco esquecido. E a Glow Up aí vem para tentar ressuscitar os Cyclos, além do que os novos packs trazidos com reprints de cartas Cyclos, né? Algumas que vão retornar aí como o Quasar e outras que foram reimpressas e trazidas de novo para o formato no box que vai vender aí. Vocês sabem que a Konami visa lucro, infelizmente. Mas enfim, deram uma acertada aí na minha opinião trazendo a Glow Up, principalmente para jogador de LS, né? É uma carta que combina muito para dar Cyclos aí, para dar um combo bem legal, até porque você descarta uma do topo do deck e invoca ela. Você pode combar aí com o Plague Spader, mandar o Wolf do topo e com ela mandar o Wolf do topo para a Gravel ou qualquer outra carta Felice ou a Minerva. Enfim, dá para combar muito legal com a LS e é claro, a LS é só um exemplo. Tem vários outros combos que dá para fazer com o Glow Up bem legal. Vamos aqui. E a segunda modificação que eu não gostei foi o Infernity e a Fiendes verificado somente a 1. Quebrou as pernas do jogador de Infernity. Infelizmente aí, com o Art Fiendes só a 1, fica muito limitado os combos que você fazia com a Lauter, com o Necromancer e os outros Infernites para dar espécie no Art Fiendes. E a partir daí, dar um assist no deck e fazer o deck rodar. Infelizmente com ele a 1 já era. Quebrou as pernas de Infernity. Ficou um deck muito quebrado aí, muito moído. Infelizmente não dá mais para jogar tão bem com os metros atuais competitivamente. É claro que dá para se reinventar o deck. Sempre dá para se recuperar um deck, mas não com sua força que já estava um pouco abalada. Agora terminou de quebrar de vez, limitando a Infernity Art Fiendes. E é porque os Infernity nem são um deck muito chatinho de se jogar. Eles são até um deck legal de se jogar contra. Ele não é apelão nem tal. Então, foi uma sacada aí meio ruim da Konami. Podia ter deixado ele a 3 tranquilamente. Infernity não estava incomodando a vida de ninguém, cara. E, infelizmente, aí acabaram quebrando as pernas de jogadores que se até simpatizam com o Infernity. E os próprios que jogam de Infernity. Partindo aqui das Magic deslimitadas. A Volta Triunfante do Raigeki, galera. Uma carta aí bem das antigas. Desde os primórdios do Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Galera aí que conhecia. É uma carta bem, bem overpower. Destrói todos os monstros aí no oponente. É uma carta aí bem, bem legal e overpower, como eu disse. Só que, no formato de hoje, dá para suportar muito bem ela. Já que se você não vai encher, você não vai ser todo o suficiente para encher o campo de monstros. E se encher, não vai deixá-los desprotegidos. Além do que eles próprios podem se proteger. Vou citar um exemplo aqui dos Shadows. Um campo cheio de Shadows dificilmente vai tomar um Raigeki. Ou com Satellas. Ou com qualquer outro combo que a destruição venha a beneficiar o próprio combo do deck. Então o Raigeki dificilmente vai anular. Como também você dá Raigeki nos monstros pêndulos. Já que eles vão para o Ex. E no próximo turno você vai poder dar pêndulos somando eles de novo. Então, a volta do Raigeki aí não vai prejudicar muito o game. Hoje em dia dá para se livrar muito bem dele. Além do que, você pode contar com o Anti-Raigeki aí, né? A carta que pode finalmente voltar para o game. E parar de ser vítima de zoações aí. Adelistas e nubs, né? A galera fazia piada que caras usavam o Anti-Raigeki tendo o Raigeki banido. Mas enfim, o Raigeki está de volta aí. Fazer o seu par com Dark Hole, né? Só falta aí voltar a Heavstorm com a Espanhador da Arpia. E fazer o formato completo, né galera? Magistro Fate já virou A3. Já vamos falar lá mais para frente. E nós vamos dar prosseguimento aqui. A Soul Charge que há uma aqui. Eu geralmente não uso muito Soul Charge. Se uso, é no máximo uma Copa. Então a limitação dela não afeta muito os meus decks. Afeta, claro, a maioria dos jogadores que estavam usando e abusando dela. Seja em um deck Quasar, Lava Quasar ou qualquer outro deck que seja. Heroes também estavam utilizando muito a Soul Charge. Dá uma quebrada aí em quem gosta muito de utilizar ela. Mas pra mim, ao meu ver, ao meu estilo de jogo, ela não combinava muito. Já que você perde muito LP dependendo da quantidade de invocações que você utilize. Pra mim, não faz diferença. Um, ou duas, ou três eu mesmo utilizava. Mas pode dar uma quebrada boa aí. A Super Polymerization também virou A1, cara. Essa carta também não merecia. Ela é uma carta muito boa pra ajudar Heroes ou qualquer outro deck Fusion. Como os Zombies também estavam sendo utilizados aí recentemente. Ele ferrou aí Dex Fusion. E isso aí, cara, é muito ruim pra alguém. Porque a Super Polymerization é uma carta muito foda. Ela não pode ser negada. Ela é muito power. E dava uma ajuda legal a Dex Heroes. Então é muito foda, cara. A limitação dela é uma carta que eu gosto muito. E ficar uma 5. Não vai dar uma quebrada. Ainda vai dar pra dar uma utilizada legal nela. Eu geralmente não utilizava 3. Porque eles ficavam muito pesados. Já que ela precisa de um custo. Então, eu geralmente usava duas. Ou até uma dependendo do deck. Então ainda dá pra se brincar com ela tranquilamente. Vamos agora pra as semi-limitadas. Podem até duas no deck. Gale of the Warland. Uma carta muito legal aí. Ela dá Special Summon. E corta pela metade os pontos de ataque do monstro oponente. Então é muito boa essa carta aqui. Seja em um deck anti-meta. Ou seja no próprio deck Black Wind. Além de que ela é Turner, né. Então é muito legal. Ela dá Special Summon. Se você não controlar. Você controla um Black Wind Monster já no campo. Então ela é bem legal de se jogar. A2 aí tá legal. Dá pra dar uma recuperada. Ainda que vem a fazer o que eu já citei. Que ela é um monstro Tanya. A recuperar os monstros Cyclus. Cyclus Summon, né galera. O Goz A2 aqui também não interfere. Já que ele foi poderoso no passado. Quando não se tinha monstro pra combater ele. Hoje tem demais pra combater Goz. Então A2 também não faz diferença. Tá legal do jeito que tá. Cezer Fire aqui. Jogadores que gostam de Chain Burn. De Dex Burn. Então a Cezer Fire é uma ótima notícia aqui. Da volta dessa carta. É muito legal. Há duas, né. Então a galera tem que ficar esperta aí. Pra não tomar muito Burn. Pra deixar o deck preparado já pra ela. Porque a A2 já facilita demais. Uma carta que tira muito LP fácil. 500 por cada monstro no campo. Então vamos ficar ligado. Além do que. Você combate Dex Flips com ela. Então fiquem atentos quanto a ela aí. E a The Transmigration of Prophecy. Transmigration of Prophecy. Ela é muito boa também pra combater efeitos de Grave. Então ela usa aqui. Ela deu uma baixada. Era podia 3 se eu não me engano. Ou só podia 1. Eu não tô lembrado. Ela virou 2 aí, tá. E ela é muito boa pra infidir monstros que tem um efeito a partir do Grave. Ou que atinge efeitos no Grave. Como Hullers. Como carta que recicle. Dá pra você dar uma pegada nela aí. Dá pra pegar um Malicious. Dá pra pegar um Zombie aí. Então fica esperto aqui. Essa carta aqui é muito legal. Tá. 2 tá. Eu não sei o status anterior dela. Então não sei se foi boa ou se foi ruim pra essa banlist. E aqui vamos às cartas que foram tiradas da banlist. O Coast Soldier of War. Wolf Bar. Né. Carta aqui. Ais pra decks Fire Flush. Tava a 1. Agora tá a 3. Um salto gigantesco aí. A Konami liberando os Fire Flush de volta pra o jogo. Num formato aqui que já dá pra combater eles tranquilamente. Não são mais o deck bicho papão. O deck que destrói bicho papão. Pelo mesmo motivo de liberarem o High Geek. Tem muitos decks hoje em dia que suportam bem a destruição de cartas. Utilizando-se até dessa destruição pro próprio combo. Então fica ligado aí. Na volta do Wolf Bar. Não vai ser muito prejudicial. O Alden vai beneficiar demais no algum deck. Tá tranquilo. A Marge Cell Fate. Mesma coisa aqui. No formato atual. Tá tranquilamente. Pouca gente usa ela. Porque é uma carta que não é Thunder. Nem é nada. Só recupera uma Magic. Pode ser o de lugar de algum deck aí. Que vise em um combo só. Mas são decks que dá pra parar tranquilamente. Então dá pra deixar 3 tranquilamente. E aqui a Reinforcement galera. Fiquem atentos que a Konami tá lançando muitos decks. Que são de tipo o que? Warrior. Seja pelos próprios Noble Knight. Seja pelos novos Heroes. Então Reinforcement que tá estrategicamente. Pra vender mais suporte. Pra esses metas. Que a Konami até vai lançar aí um novo suporte. Novos suportes pro Noble Knights. Que são até os Cavaleiros da Tábua Redonda. Se eu não me engano. Então. Já é pra dar uma equipe aí. Muito bom a eles. E já deixar forte aqui. Reinforcement. E dá pra utilizar alguns decks da gente também. Seja no Hero normal. Sem seus Masked Heroes. E Satellar. E por aí vai. Vamos aqui. A última carta aqui. Que foi liberada. A Fórmula Cyclops. Pelo mesmo motivo que eu citei. Do Glow Up. Que está querendo dar uma retrasilha de volta aos Cyclops no game. E dificilmente você vai usar muitos Fórmulas Cyclops. Geralmente dois ou três. Então. Você pode até dar uma reinventada aí. Pra trazer um deck com azar legal aí de volta. Já que pode estar três Fórmulas com TG aí, né. Dá pra dar algumas Draws. Mas não é nada demais. Você não vai encher o seu extra com três Fórmulas Cyclops. Então. É uma carta que já não estava mais tão perigosamente. Você deixar só a uma. Dá pra deixar três tranquilamente. Até pra estimular alguns jogadores da forma pra Aranhela, né. Por que não? Já que é uma carta aí que já passou a era limitada. E agora não é mais. E. Dá aquela força que eu falei. Os novos packs que vão ser lançados, né. De cartas que vão ser reimpressas. Cartas Cyclops. E. É isso aí galera. O formato atual tá esse aí. E o próximo deck que eu fizer. Já vai ser nesse formato aí. Aproveitando já alguma dessas cartas. Ou não. Vai depender aí do deck, né. Que é surpresa. Pra alguns eu já disse qual é. Quem ficou esperto aí nos comentários. Já sabe qual vai ser a próxima bola da vez. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa pequena síntese de análise, né. Se você gostou e avalia positivamente. Se gostou muito mesmo. Adiciona ao favorito. Se me ajuda imensamente. Se é novato. Se inscreve. Se junta a sua família aí, cara. Tá esperando o quê? Grande abraço a todos vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E fui! Tchau! 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 Tchau!